Eu sou o senador Humberto Costa e quero dizer a vocês que no dia 11 de abril estarei nessa grande festa de comemoração dos 10 anos do Blog do Magno. Um blog que tem sempre notícias de bastidores, que tem notícias que você não vai ver em nenhuma coluna e que nos deixa sempre bastante bem informados.